E sejam todos muito bem-vindos galera a mais um vídeo aqui do canal e hoje aqui The Farm Simulator 23 galera e estamos iniciando o nosso episódio 96 galera aqui da nossa série moçada aqui do mapa fazendo a ponta e funda e galera temos aí com mais um episódio show de bola aqui da nossa série para vocês hoje moçada temos aí continuando os trabalhos aí na nossa fazenda moçada vocês não tá dizendo reto não vai terminar de passar o rolofaca aí galera pior que não sabe por que moçada por causa que eu tava vendo uns vídeos e também a minha ideia era que ficasse diferente sabe eu achei que iria ficar diferente a terra passando o rolofaca e não ficou do jeito que eu queria então praticamente eu não gostei de passar o rolofaca ali naquela parte E o que acontece moçada a gente vai estar plantando o nosso trigo por cima mesmo da do nabo galera que seria o rabanete japonês né moçada esse rabanete japonês a gente plantou como se fosse um nabo cobertura de inverno para o plantio do trigo né aí durante o inverno E aí moçada eu achei que ficaria diferente entende então o que acontece pra dar uma simulada tava dando uma olhada em alguns vídeos na internet Também eu dei uns caras postando aí de alguns caras que estão no plantio do trigo que são famosos que tem tratorizão lá E eles estavam plantando por cima do nabo mesmo então lá na fazenda eu morava também uma vez foi plantado por cima claro foi passado a grade e ficou verdinho Aí eu pra ficar verdinho o campo também vou plantar por cima moçada aqui do rabanete japonês o nosso trigo espero que vocês entendam aí o motivo Mas é claro vocês já puderam ver no título hoje chegou o grande dia moçada um grande dia pra nossa pra nossa fazenda que é o que moçada tá comprando O famoso fendit do Trentino e moçada exatamente isso vocês já puderam ver no título vocês já devem ter avançado o vídeo E moçada sim a gente vai comprar o fendit do Trentino e moçada hoje galera exatamente isso Vocês inscritos sempre me pedem compra o fendit do Trentino pra fazenda e coloca na guapa pra plantar o trigo alguns inscritos me recomendaram Moçada o que acontece não sei se esse é realmente o fendit do Trentino e o que os caras vão lançar pro farming Eu achei isso aqui na internet no youtube mesmo eu só coloquei fendit Trentino e fs22 E apareceu no canal de um cara lá que agora não vou lembrar o nome e ele liberou esse trator Não sei se realmente é esse o fendit do Trentino se é com esses adesivos aqui se tem alguma coisa diferente Por causa que eu não acompanho muito da moçada Mas caso não seja vocês inscritos podem me dizer aí Mas por enquanto esse é o fendit do Trentino que a gente vai ter na fazenda Caso os caras venham a lançar um outro fendit e a gente recompra ele tudo arrumadinho bonitinho Beleza? Bom, vamos colocar ele em mil... nossa mil não 942 vário Vou colocar aqui galera pneus da Michelin que eu acho que o trator fica mais bonitão O do Trentino é do plato na frente e atrás né Deixa eu deixar esse trem aqui a 150, 125 GPS Eu não mais lembro do sinto do Trentino rodado é preto Mas se não for vocês comentem aí moçada, beleza? Bom, deixa eu já vim aqui comprar o peso pra ele Porque agora ele vai ter um peso também Pra ele aí ó, a bandeirona do Brasil também Bonitão E agora comprar a nossa plantadeira, a nossa semeadeira galera A famosa guapa Vamos selecionar aqui ó A guapa galera plantadeirona Lembrando a você inscrito que o link do canal do... O Alemão FS tá na descrição Vai lá no canal dele Diretamente no vídeo Se inscreve no canal dele e abaixa a guapa Caso você inscrito ainda não tenha essa plantadeira aí Beleza? Então, olha o fenitizão do homem aí gurizada Moçada Também já peguei e já enchi o nosso caminhão de adubo aí ó Tá? E tá aí o tratorizão do homem gurizada Olha só Eu espero que seja Realmente assim Tá? Olha aí galera ó Você tá doido moçada Lindão demais hein Caramba galera Olha as anteninhas Ó Vai vendo as anteninhas do bichão moçada Bora engatar o peso aqui Pesinho aí Perguei ele Nossa gurizada Agora sim hein Moçada A gente precisava de um trator um pouco maior pra fazenda Agora a gente já vai atrás de uma outra plantadeira também E lembrando A gente vai tá vendendo o nosso massa aí tá Então tipo A gente não vai ficar com todos esses tratores que a gente tem na fazenda não tá galera Olha o conjuntão da guapa aí Moçada do céu Que top hein Moçada Hashtag Moçada Não sei nem uma hashtag pra essa Coisa de hoje hein Caraca Que lindo que ficou Bom Bora colocar o mercedão Pra ele me seguir até lá na fazenda Pra gente Começar o plantio do trigo hoje ainda Selecionar aqui Deixa eu ver Beleza O motora já tá ali Já tá ali o motora Bora lá então gurizada Hashtag Bruto galera Ou hashtag conjunto Escolha uma hashtag Que defina Esse conjunto lindo aqui Que é o Fendity do Trentino Os adesivão aí ó Bandeirona ali Trento A sentinha O negocinho da Michelin ali galera ó O negocinho da Michelin ali liga Você viu que ele liga galera ó Viu que legal É óbvio Obrigada O famoso Fendity Defendityzão aqui É bruto hein gurizada É o mais famoso da internet Acho hein Tem aquele 8R do Bruno lá também né Que tem na internet aí Que ele posta os videozão dele lá Foi um vídeo dele que eu disse Não tem que plantar no Verdinho também moçada O trigo Eu vi ele plantando trigo Com uma guapa Também Eu disse não Tinha que plantar no verde também Por isso que eu não vou mais passar o Rolo faca galera Entende Criando invidioso Invenidioso não Só querendo Trazer a vida real né Buscar a pro jogo também Entende E mostrar pra vocês Que no jogo também É possível as vezes né É possível bater também Tava olhando ali Me deu uma Me largou o jogo O jogo largou pra mim Nem tem mim Bom deslargou eu acho Não nada gurizada Lagou de volta Será que é ou não Alerta do trator né Daí sim Grigo Largadinha é normal também Não é gurizada Entendeu bom Só lembrando que a guapa Aqui ela não planta Não vai adubo Tá Então é Plante só semente Moçada guapa Guapinha aqui Cê tá doido galera Olha só Aí sim galera Será que ela Perintosa Show de bola hein Deixa eu abrir aqui Já as tampas Da plantadeira Tá Bora ver aqui Pra abastecer Ela moçada Ativar os hunters aqui Moçada Tá Beleza Opa Aí o rei Vai querendo quebrar a guapa Tá querendo quebrar a guapa Grisada Aí é Nossa Hum Vai faltar Vai faltar Mookie galera Barbaridade Faltou Mookie pro caminhão galera Faltou o braço Será que se eu encostar um pouquinho mais de ré aqui Bom Acho que eu vou fechar ela moçada Basta ser ela fechada Se eu fazer ela fechada Dá pra ficar até mais perto ali do caminhão galera Aí ó Beleza O rei Tem que tirar a print dele né Quem acompanha o canal já sabe Nem se irrita mais com eu tirando print né Grisada O rei Ué Ué galera não que é a tapa o lado errado também não vai né aí moçada beleza bom tranquilo moçada dois beijos 2000 kg de semente dá para a gente plantar um bom pouco já não vou ficar até amanhã abastecendo a plantadeira não vamos ter abastecido e eu já tô querendo testar o tratorizão plantando moçada bom bora lá bora começar então vendetizão do treintinde do treintinde perdão no plantio usão galera do trigo lembra lembrando perdão que a plantadeira só planta inverno né moçada é uma semeadeira não é uma plantadeira tá bom então é só para te usar o inverno e olha aí moçada muito parecido com a vida real agora você tá doido e os gurita estão estourado moçada não adianta e olha aí ó o que beleza o benetizão só vai galera 1 2 1 2 2 E aí, moçada. Boa, né? Tá ficando lindo, galera. Eita, doido. Olha aí, ó. Belo plantiozão. E aí... Opa, perdi a botão errado. Além disso, moçada, o campo tá com bastante nitrogênio já, né? Então, no caso do rabanete japonês, eu acho que uma aplicação de ureia aí pra nós, antes do primeiro estágio aí de crescimento desse nosso trigo aí, vai dar uma bela produção, moçada. Tem tudo pra produzir bem esse trigo nosso aí. Tudo mesmo. Eu até não ia comprar trator, moçada, mas... Eu ia ficar com o 7J pra plantar o 7J, puxa, guapa, de boas. Eu testei. De boas não, né? Mas, tipo, ele dá uma sofrida no morro. Mas, tipo... Pra gente não precisar se gastar dinheiro, né? A gente gastou dinheiro na colheideira, né? Praticamente aí, comprando trator. Aí... Eu pensei bem, ah... Bora comprar, né? Daí eu achei o tratorizão aqui do... Do Trentino e também. Vocês inscritos tinham comentado aí também. Pra mim tá comprando e eu disse por que não, né? Por que? Não cumprir aí, né? Trazer aí pros inscritos o que eles pediram, né? Tá aí, né, gurizada? Aguapita. Aguapita. Aguapinha, gurizada. Mereca a plantadeira pra não plantar... A lavoura do vizinho ali também, né? O vizinho... Ah, tá aí, ó. Provavelmente amanhã, galera. Amanhã, no caso, que eu digo... Amanhã, né? Domingo não tem vídeo no canal, tá, moçada? Amanhã tem só as nove horas. Me recomendo assistirem porque tá muito show de bola. Mas domingo... Mas segunda-feira a gente volta com a série aqui, beleza? Segunda-feira... A gente volta aqui com a Ponto Fundo. Então, lembrando, hoje, sábado... Já saiu vídeo no canal, né? Saiu vídeo às nove horas da manhã. Tá indo, esse é as duas. Amanhã... Hoje ainda sai às seis. Amanhã, domingo, só às nove horas da manhã. Segunda-feira... Segunda-feira, Zé... Tô trabalhando tudo, perdão, galera. Peço desculpa. Segunda-feira, voltamos com a agenda normal daí. Até sábado. É até sábado, três vídeos por dia. Só no domingo que a gente só tem um, galera. Domingo é aquela descansadinha um pouco, né? Merecemos também, né? Eu acho. É, talvez às vezes em quando não merecemos, mas... No caso, eu, galera. Tô falando eu, tá? Vocês merecem descansar, sim. Tô falando no meu caso, sabe? Ó, com a guapa aqui, vai rapidão, hein? Já dá pra ir vendo pra outros campos. A gente vai dar uma olhada, moçada. A gente vai ver agora se trocamos a colhedeira e tal. Se a gente conseguir trocar a colhedeira, a gente já vai pensar em pegar um campo maior. Mais um, né? No caso. Mais um campo aí pra fazenda. Ó, pica-pau ali, grisada, ó. E aí? O famoso fênix chegou na fazenda. Aí ficou o baguá, galera. Eu ainda gostaria que esse rabanete japonês ficasse na terra, galera. Tipo, só deitasse. Igual... Tivesse passando veneno na vida real que os pezinhos só deitam, né? Entende? Aí sim ficaria legal. Tem um vídeo do Bruno lá, ele plantando, galera. Tipo, no verde, assim. Acho que era Nabo. Eles tinham plantado em cobertura. E só enxergava, tipo, a Onir passava os discos da plantadeira, sabe? Na terra. Muito lindo. E daí, tipo, o Nabo deita, né? E só fica o rastro sendo que a plantadeira passa. Ficou de bom. Bom, galera. Vamos finalizando por aqui. Mais um episódio da nossa série pra vocês. Espero que vocês, inscritos, tenham curtido o vídeo. Tenham curtido aqui o Fênix do Trentino. E se você curtiu, é claro. Não se esqueça de deixar o like. E é isso, moçada. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Se cuidem. Fiquem todos com Deus. E nós. Falou, galera.